Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e tô aqui pra mais um Causos da TV. Gente, hoje eu venho comentar com vocês, dizer assim, ó, graças a Deus esse mês de agosto acabou, né? Porque, gente, que mês difícil, hein? Gente, esse mês não foi só difícil pra mim, não. Foi pra vários casais. Esse mês tinha uma lista de coisa, né? O que aconteceu, né? A última foi essa, né? Agora minha filha também resolveu botar massinha no ouvido, que vai ser uma beleza de tirar. Mas isso é outra história. Gente, esse mês, gente, o que teve de casal, que terminou, gente, olha... Olha, eu vou até beber um golinho do meu vinho, porque... Meu Deus, tá? Gente, eu vou começar aqui a lista pra vocês antes de começar qualquer fofoca, tá? Do pessoal que terminou. Até quem... Quem viu a live lá já deve ter pego alguns nomes. Porque essa lista de domingo pra cá aumentou, tá, gente? Tá? Mas vamos relembrar quem terminou no mês de agosto, que graças a Deus está terminando também o mês de agosto. Tá? Estamos aqui com o nome... Wingson e Maria Lina, Tico Santa Cruz e Luciana, que estavam casados, gente. Presta atenção, há 20 anos, tá? Simar e Vicente, 14 anos juntos. Denis e Bárbara, 13 anos juntos. Mirela e Ugrer... É, que garminha, volta, sabe aquele, né? Luiz e Vitão. Grazi e Cauã Castro, né, gente? Que foi aquele bafafá. Quem não sabe da história direito, volta no vídeo anterior que eu expliquei tudo lá na live, gente. Né? Todo o auê que deu nesse término, né? Eles estavam juntos há dois anos, tá? Nayara Azevedo e Rafael, que também estavam nove anos juntos, que também deu outro bafafá, gente. Que ela gravou um vídeo falando de Léo Dias e... Volta no vídeo anterior que vocês vão ver. Duda Reis e o Bruno, a Duda, que, né? Ex do Negro do Borel. Teve o Thierry e a Gabi, né? Que terminaram, mas acabaram voltando, tá? Tudo bem. Mas nesse meio ainda teve... Carol Bressolin e o Joãozinho, Emília Araújo e Paulo Simão, Salvador Darrin, Darrin, tá? E Kelly e Fefe e Walker. Fefe e Walker. Gente, eu não conheço esses nomes aqui, mas é o pessoal aqui que tá falando, tá? Tem até as fotos deles aí, ó, pra vocês, né? Quem conhece. Gente, que meizinho, né, gente? Olha! Olha, temos saldos negativos de términos. E não para por aí, gente. Não para por aí. Sabe Antonella? Sim, Antonella, que falou pra todo mundo, que deu em cima lá do Pyong, né? Que já tinha combinado tudo com o marido. Lembra dessa história toda? Pois é, parece que eu acho que não funcionou bem assim o negócio. Porque ela também se separou do marido, tá, gente, esse mês. E ela escreveu a seguinte fala lá no seu Instagram, no seu Stories. As pessoas não sabem os danos que causam por cada comentário, cada agressão na rede social. Infelizmente, meu marido me deixou, gente, ele deixou ela, hein? Me deixou não pelos fatos, que já foi o mal entendido. Fatos, né? Então, realmente aconteceu, Antonella, né? Mas pelo maltrato de todos vocês que fazem perfis falsos e não tem limite. Destrói as pessoas e geração de falsos moralistas. Gente, eu nem sabia quem era o marido dela. Será que o pessoal tá mandando tanta mensagem assim que chegou a ele cansar de receber mensagem e terminar com ela? Não entendi muito essa falada lá. Poderia ser um pouco mais específica, né? Já que ela resolveu começar a falar, poderia falar de uma vez, né? Não ficar fazendo frasezinhas e tal. Gente, mas eu tô passada, tá? Aí, gente, até falaram do caso do DJ Alok, né? Porque o DJ Alok, ele não costuma usar aliança, né? Assim como eu, não tem como usar, né, gente? E aí, fizeram abrir aquela caixinha de perguntas dos infernos lá pra... Eu esqueci o nome dela, da Romana Novaes. E perguntaram, tá? O que você e o Alok pensam sobre aliança? Vocês usam? Tá? Aí ela respondeu, eu uso o Alok não, mas ele tem essa permanente. É a minha opinião. É que cada casal faz o que quiser. Muitas vezes a aliança não diz nada. O que importa é a responsabilidade e respeito que cada um carrega no seu coração e nas suas atitudes. E, gente, ele tem ali uma tatuagem, né? E se também não tivesse, não tinha problema nenhum. Isso, aliança não garante nada, né, gente? Tá certa ela, bem madura, né? Ai, gente, mas eu fiquei de cara a quantidade de termos esse mês, gente. Eu fiquei bem passada, né? Enquanto uns estão aí terminando, tem outros aí que, gente, apareceu, tá? O nosso Luanzinho Santana tá com o Alfer aí que já andou passeando no shopping, mas não garantiu nada. E agora ele resolveu passear com a possível namorada, é assim que a gente pode dizer, no circo. Só que ele foi todo... Ele foi às escondidas, tá? Gente, ele foi no circo com essa nova namorada, que é uma blogueira, tá? Famosa. Mas ele resolveu, né, sei lá o que ele fez. Se ele botou um boné, usou barba, o que ele fez, gente? Eu sei que ele conseguiu se, né, não ser reconhecido. Porém, uma fã dessa blogueira reconheceu ela no circo, tá? E daí foi falar com ela, gente. Aí, né? Aí saíram de lá, gente, resolveram ir pro restaurante. Não sei não, né? O Luanzinho já tava na hora de assumir, né? Ficou, acho que, 12, 14 anos com a Jade, né? Gente, agora bola pra frente, né? Tá certo ele, né? Pra que ficar se escondendo, Luan? Não tem necessidade, amigo. Né? Solteiro, né? Qual o problema? Vamos usar esse mês de agosto pra ter pelo menos algum saldo positivo. Quer dizer, vai ser difícil, tem que ter, sei lá, 15, 16 namoros novos pra acabar em saldo positivo no mês de agosto. Mas, né? Vamos ajudar aí, terminar um pouquinho melhor esse mês de agosto. Conta pra gente se tá esnamorando ou não, né, Luan? Não custa, né? A gente também devemos pensar positivo. Vamos pensar assim, será que desses 16, 14, 15 casais que terminaram, será que é uma possibilidade de algum desses voltar? Também tem isso, né? Tem algumas pessoas até então que não voltariam de jeito nenhum com o ex, tá? Preferiam a morte. Gente, é o caso da Joelma da banda Calypso. O que que acontece? A Joelma parece que tá voltando aí com a banda dela, né, lá do Calypso. Calypso agora parece que tem outro nome, vai ter outro nome, pode ser só Calypso, tem um nome aí na frente. E assim, foi perguntado pra ela que já que a banda iria voltar, se havia possibilidade dela voltar com o Chimbinha, né? Porque assim, gente, o nome Calypso não pode mais ser usado só por ela, teria que ter o Chimbinha junto. Então ela botou ex, ei, Calypso, o nome assim, tá? Um da nova banda dela, né? Porque não pode ser só Calypso. Aí foi perguntado, então, Joelma, há possibilidade, né, de tu e Chimbinha, quem sabe, né? Foram casados. Gente, ela falou isso aí, gente, olha só. Com ex, prefiro a morte. Voltar com a minha banda. Esse projeto é 100% meu. Babado, né? Prefere a morte, eu prefiro a morte do que voltar com ex. Mulher decidida, gente, né? Olha, fiquei passada, mulher decidida. Deus me livre de voltar com ex, prefere a morte. Ai, gente, esse pessoal é o máximo, né? Gente, olha só, outra coisa, falando também de ex, né? A ex de Inson Nunes, a Maria Lina, também abriu essa caixinha de perguntas que eu digo pra vocês. Não é de Deus. O que tem lá nessa caixinha, gente? Fico até nervosa, tá? Porque o povo lá fala um monte de coisa, né? Um monte de perguntas absurdas. E resolveram perguntar pra Maria Lina, gente, se ela não trabalha. Gente, quem conhece o trabalho de blogueira sabe que é um trabalho um pouco diferenciado. Mas é um trabalho, né? Então ela resolveu responder toda a tranquilidade dela, né? Porque a menina é um doce, né, gente? Escuta a resposta dela. Pra algumas pessoas entenderem isso, principalmente quem não é tão conectado à internet, mas quem trabalha com internet trabalha de verdade. É um trabalho, tem responsabilidades, você tem prazos pra entregar. É um trabalho como qualquer outro. Gente, ela tá certa. Eu quem diga, né? Tô aqui, tenho dois empregos, gente. Ai, gente, não. E falando sobre quem trabalha com internet, ó. Pode ver o caso da Virginia. A Virginia trabalha, gente. Quem acha que ela não trabalha, ela trabalha. Ela trabalha como blogueira. Ela faz vários posts aleatórios. Não vamos negar isso. Até hoje ela fez um post, gente, mostrando como ficar com a barriga. Como é que ela colocou a barriga trincada nas fotos, gente. Ela deu umas dicas. Eu acho que a minha barriga, nem que se eu fizesse isso, ia ficar trincada do jeito dela, né? A pança aqui não tá ajudando. Mas ela deu umas dicas, gente, de como ficar trincada. Vocês chegaram a pegar as dicas dela? Se não pegou, eu vou mostrar aqui pra vocês. Sua barriga é normal. Normal. Aí na hora da foto. Um, dois, três e... É, gente. Esse é um dos trabalhos dela como blogueira. E um post simples desse, ela com certeza deve ganhar muito em cima disso, gente. Então não subestime o trabalho de blogueira, tá? Falando ainda dela, gente. Ela postou um... Ela não. Na verdade, a Poliana, tá? Essa semana postou que o cachorrinho dela tinha morrido afogado na piscina, né? A Poliana, ela é esposa, né? Do Leonardo. Então... Ah! A Virgínia e o Zé Filipe resolveram presentear, gente. Ela com um cachorrinho da mesma cor. Da mesma raça. Gente, ela ficou feliz da vida. Olha ela falando, gente. Olha o que que o Zé Filipe e a Virgínia trouxeram e colocaram aqui na minha cama. Eu tô assim, sem palavras. Eu tô emocionada. Ô, mamãe, agora você vai ser Petrinha também, tá? Hã? Petra! Gente, né? A felicidade dela, porque realmente acabou acontecendo isso. Ela postou essa semana, Poliana, um histórico bem triste com toda a situação que aconteceu. Então, a Virgínia e o Zé Filipe, pra tentar dar uma animada nela, resolveram presentear um cachorrinho, né? Outra coisa, gente. Aconteceu a Thaís. E a Thaís acabou perdendo, né? Como ela chama de filho. O cachorrinho dela também, tá, gente? Essa semana. Foi na sexta-feira. Né? O cachorrinho da Thaís, né? Que era namorada do Biel, gente. Fazenda, lembra? Ele acabou fugindo, gente, no... Lá no condomínio onde ela mora. E acabou entrando numa casa onde tinha o Rottweiler. E acabou, né? O Rottweiler atacando e o cachorrinho morrendo, gente. Eu tava também super triste, né? Que ela... É o filho, né, gente? É o filho de quatro patas, né? Eu perdi o cachorro também semana passada, né? A gente sabe o quanto é triste, né? Então, por enquanto, ela não ganhou nenhum cachorrinho. Mas fica aí a ideia, né? A ideia da Virgínia e do Zé Filipe. Quem sabe, né, Thaís? Você ganha também um cachorrinho, né? Pra dar uma animada aí na casa, hein? É, gente. É complicado. Esse nosso cachorrinho é quase um filho, né? Lá em casa é assim, gente. Agora, gente. Deixa eu contar pra vocês um post aleatório, tá? Muito aleatório porque vocês têm que rir junto comigo. Eu não vou rir disso sozinha. Gente, essa semana a Narcisa fez um... Um... Um podcast lá. Um... online, eu vivo lá com a Maite Proença. Lá no Instagram. Gente, eu não vou contar. Deixo vocês assistirem. Assistam, gente, que vai valer a pena. Vocês vão rir um bocado. Assistam. Mina! Conta! O que que houve? Fala. Travou, travou. Travou, Maitea. Será que eu tiro isso? Alô? O que que houve? Fala. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Estão passando o baiano rápido? Não. Estão escutando ou não? Ela caiu. Você não. Você tá no ar. Eu tô no ar esperando a Maite que vai voltar. Conta da Catarina. Ela caiu. Ela não tá aparecendo. Você não tá mais aparecendo. O que que houve, meu Deus? O que que houve, meu Deus? O que que houve, meu Deus? Conta da Catarina. Ai, gente. Ai, gente. Mas conta da Catarina. Conta da Catarina. Gente, eu acho que ela tá precisando um pouco. O pessoal ensinar um pouco como é que funciona o Instagram. Como funciona a internet. Que a internet cai. Acontece essas coisas. Eu acho que ela não sabe disso, gente. E no meio ainda também dessa conversa. Desse vai e volta da ligação lá entre as duas. Ela resolveu ir no banheiro, gente. Olha, foi. Ai, a outra voltou na ligação. Gente, foi o... Olha. Não, não. Olha. Meme não vai faltar com esse vídeo, gente. Meme não vai faltar. Eu precisava mostrar pra vocês. É algo aleatório. Mas foi engraçado, gente. Foi engraçado. Olha. Não. É, gente, gente. Não, não. Gente, por fim, deixa eu falar pra vocês, tá? Rodolfo veio contar, gente, tá? Que o empresário dele aconselhou ele a não vencer o BBB. Ele entrou no BBB e o empresário aconselhou ele a não vencer, tá? Olha, ele disse o seguinte, tá? Em uma entrevista ao Universo Sertanejo, ele contou que o Rodrigo Bressa, né? O Rodrigo Bressa disse, você entra, faz município, mas não é para ganhar aquele programa. E eu respondi, mas como assim vou entrar para ganhar? Rodolfo destacou que não saberia lidar com a fama de vencedor do reality. Ao mesmo tempo que investia na carreira musical da dupla com o amigo Israel. Depois de tudo isso, hoje eu penso, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Porque se eu ganho, dividi o meu fotos com o ser ganhador do BBB e o Israel Rodolfo me incomodaria. Porque depois que eu saí de lá, encarei a vida real. A minha vida real é fazer Israel Rodolfo acontecer. Isso pra mim foi o creme do creme. Viu, gente? Ele não ganhou porque mais ou menos ele não quis. Foi isso que eu entendi. Se eu entendi errado, gente, tudo bem. Me corrijam. Mas ele não ganhou porque ele não quis, porque não era o foco, né, ganhar. Era só aparecer. Tá bom, Rodolfo. Tá bom. Realmente, né? Realmente eu penso da mesma forma, tá bem certo. Realmente você entrou lá pra não ganhar. Você não queria sair de jeito nenhum, né? Na verdade, você queria sair de qualquer jeito, né? Antes da final. Principalmente você era sair antes da final pra não ganhar. Ai, gente. Essa internet, olha. Gente, CausaTV fica por aqui. Gostaram? Curte aqui embaixo, gente. Compartilha. Porque, assim, alguns vídeos, gente, se vocês não curtir lá a nossa página, às vezes não são entregues. Então dá uma ajudinha, curte aqui embaixo. Assim, ó. Vocês vão saber de vários assuntos. Estamos ainda em assuntos aleatórios. Mas logo, logo já tá começando a fazer. Eu sei que vocês vão querer a fofoca, ó. Na hora que tá tudo acontecendo, né? Então fica aqui, gente, tá? Ó, vou trazer tudo pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.